Olá galera do nosso lindo canal pesca e arte e tutoriais galerinha hoje vou estar mostrando para vocês a nova tarrafa do nosso canal pesca e arte ó para vocês ver que tarrafa é essa João galera eu vou estar falando dessa tarrafa daqui a pouco só primeiramente eu vou estar mostrando para vocês uma novidade aqui no nosso canal certo esse material chegou esse mês chegou a primeira remessa já foi embora e eu tive de encomendar mais outra remessa certo que rede é essa João é uma rede de caça e novidade aqui no canal cordas camuflada essa corda galera tem praticamente quatro cores branca marrom preto e verde não dá para ver com muita perfeição porque a câmera não ajuda muito deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês ver é realmente não dá para ver não mas ela é quatro cores certo corda camuflada né muita gente já encomendou fiz mais esse novo pedido chegou mais dois quilos dessa corda camuflada certo e você quer encomendar aí a sua rede do caçador vai na descrição do vídeo e comente a sua rede essa aqui o cliente pediu para fazer com dois metros de comprimento tem outra rede que o cliente encomendou com dois metros e meio certo tamanho padrão um metro e meio certo se você quer encomendar tenho camuflada tenho também a verde e tenho também azul então tem três opção de cores para você que quer encomendar sua rede do caçador beleza galera galera agora vou tá falando aqui da minha a minha tarrafa e como vocês têm visto e observado aí nossos vídeos né principalmente pescaria introduzir tucunaré que nossa sul já tem mais ou menos um ano beleza galera então o que que tá acontecendo tá acontecendo que eles estão rompendo as nossas tarrafas e qual é a ideia agora a galera eu sei que muitas pessoas deram dica aí no canal João faz uma tarrafa 050 faz uma tarrafa 060 porque essas aí que vocês pesca não vai aguentar realmente não está aguentando certo tem rasgado muito não tem uma pescaria que a gente faz que a gente não traz a tarrafa rasgada para casa certo então qual é a ideia a ideia a gente tá usando a linha mais forte certo comecei uma tarrafa malha 6 essa que vocês estão vendo aí já tá com mais ou menos aí uns dois metros de de altura né tá com os dois metros de altura e porque malha 6 João a ideia é fazer uma tarrafa da malha menor para dar um certo reforço certo malha 6 tá vendo malha 6 6 centímetros certo galera e qual é a ideia é na nas últimas três carreiras de crescência já votar trocando de linha essa aqui essa aqui do tubão ó certo darati 035 só que das três últimas carreira de crescência para baixo eu vou tá colocando a linha uma linha de qualidade ali é mais forte certo quero agradecer o meu amigo Valnei cap que é do do grupo da rafas milenar aí do facebook certo perguntei aí falei meu amigo me indica aí uma linha boa para mim tá pegando esse tuco na área ele falou João tem a linha Max foi Max Fosso que é uma que é uma linha muito forte né ela é praticamente o dobro mais forte do que essa certo das três últimas carreira de crescência para baixo as três últimas carreira crescência mais um pano morto eu vou tá eu vou tá colocando a linha zero 37 ela resiste bem né tem aproximado aí 24 libras e o teste de resistência dela é aproximadamente aí uns 12 quilos certo e do saco dela para baixo vou tá colocando a 040 certo que é bem mais forte a ideia minha é dar um reforço legal nessa tarrafa eu não sei dizer para vocês quantas carreiras de crescência já tem eu acredito que já tá na faixa aí de umas 24 carreiras de crescência João quantas crescências você pretende colocar nessa tarrafa na altura galera altura dela vou colocar 28 de 28 a 29 certo já comprei o chumbo o chumbo chegou de São Paulo já tem aliás esse chumbo tá aqui chegou de São Paulo já tem alguns meses que está aqui certo um chumbo de 6 centímetros que eu vou tá colocando e esse chumbo tem aproximadamente aí umas 20 gramas cada chumbo então eu quero colocar nessa tarrafa aqui mais ou menos uns quatro quilos só de chumbo que eu gosto de tarrafa pesada ela pronta ela vai ficar na faixa aí de de mais ou menos uns quatro quilos e oitocentas mais ou menos eu gostava pesada então eu quero a tarrafa pesada que desce rápido né e das três últimas carreiras de crescência para baixo uma linha mais reforçada certo eu quero ver se resiste bem ao sucunaré se não resistir provavelmente futuramente eu tenho que estar fazendo aí uma tarrafa da de outra linha mais grossa infelizmente né porque qual é a ideia colocar uma linha mais fina uma linha fina que tem uma qualidade melhor do que essas que a gente usa tá bom detalhe fiz nela essas alguns anéis ó como vocês podem ver com a linha vermelha aqui ó certo ó como ficou como tá ficando bonita aqui a nossa tarrafa aqui tem mais outro anel ó e aqui no começo ó eu coloquei mais outro anel certo o cálculo dela foi 39 malhas no olho para 13 crescência de roda vai ficar com com 28 ou 29 vai depender da quantidade de chum 28 ou 29 carreira de de crescência 20 de pano morto e o saco dela quero fazer com 28 carreira de saco beleza galera galerinha gostou gostou desse vídeo de mais uma tarrafa essa aqui vai ser a próxima tarrafa do nosso canal pesque arte tá ficando muito bonita né e aproveitei também para mostrar mais essa novidade aqui no nosso canal certo rede de caça rede do caçador com material com linha corda camuflada beleza galera no final desse vídeo vou tá colocando agora aqui um vídeo de tarrafa chegando no seu destino né beleza galera fiquem com Deus a todos e até o próximo vídeo assista o vídeo vai vir logo em seguida aí valeu Boa tarde galera do canal pesca e arte e tutoriais do nosso amigo João Batista acabei de receber aqui ó tarrafona malha 9 linha 050 João Batista aí cara de confiança obrigado gente tarrafona malha 9 linha para o seu jesus abençoado tô aqui ligado no vídeo do irmão João Batista pesca e arte tutorial sou deficiente visual o popular cego sabe aqui ó comprovação instituto de olhos a tarrafa aqui de petrolina fala de Juazeiro Bahia tô ligado aqui e gosto de pescar sabe já pesquei muito comecei a fazer uma tarrafa já tem um bons anos e não terminei mas descobri esse canal esses dias hoje hoje é meu irmão ele é meu irmão em Cristo nós já conversamos sabe e tô aqui ó conversa começa começando uma tarrafa sabe aqui ó minha mulher começou deu fez a primeira laçada para mim e eu tô aqui agora já trabalhando nela ó não sei se dá para vocês ver dá para ver Bê? tá não tem bicho sete cabeça não como irmão falou né João João é que a sua linha é essa então tô aqui ó arrei na minha janela tô sentado aqui no sofá cadê parou o vídeo do irmão bota aí bota o vídeo lá tá passando dele e vai filmando aí tô com minha cinegrafista aqui é Manoela e tô aqui ó tô fazendo a tarrafa aqui ó não tem dificuldade irmão e aí e aí e aí